Olá, o AgroRecord de hoje começa agora. Confira o que nós preparamos para você. O cultivo de hortaliças pelo sistema de hidroponia é boa alternativa de renda no campo e também na cidade. Pecuarista aposta na criação de ovelhas e carneiros atraído pela valorização da carne desses animais. Trabalhadores rurais recebem treinamento para prevenir acidentes com máquinas agrícolas. Perdas durante a seca elevaram o preço do chuchu. Em Goiás, quem tem o produto para vender está faturando. O AgroRecord está no ar. Bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, a criação de ovelhas e carneiros tem sido uma opção cada vez mais lucrativa. Um pecuarista de Inhumas desistiu de investir em vacas e bois para apostar nos caprinos. Mas, apesar do retorno financeiro ser mais rápido, o trato exige muito cuidado. O Alex tem uma área de 16 hectares em Inhumas e há quatro anos deixou de criar gado bovino para investir na criação de ovelhas e carneiros. Vários fatores contribuíram para a migração. O preço da rouba do boi na época estava a R$ 120,00 e o tempo de retorno financeiro era maior. Já do cordeiro, a rouba saía a R$ 240,00. Além disso, o Alex consegue criar mais animais em um alqueire, enquanto para o gado bovino, a média é de 40. Com ovinos, ele consegue R$ 280,00. O cordeiro fica no ponto de abate com 100 dias e o peso varia de 35 a 40 quilos. E agora, o preço está melhor ainda. Hoje, a rouba do gado bovino está em alta. Temos uma rouba de mais de R$ 200,00. E a do ovino, o cordeiro, se você fizer o corte dele, você agrega muitas vezes em arroba perante a do gado. E, além disso, tem a produtividade dele. Porque onde você coloca um bovino, você coloca até sete ovelhas no mesmo espaço. Então, automaticamente, uma venda de um bezerro, você já fez 14 vendas de cordeiro. Então, um cordeiro hoje na desmama, que seria um preço baixo hoje, na razão de R$ 300,00, já agrega bastante o valor em cima do bezerro. Aqui na fazenda, as matrizes ficam em regime de pasto. E, na época da seca, precisam ser alimentadas com silagem. Após o nascimento, os borregos, ou seja, os filhotes, ficam com a mãe até o desmame, que acontece com até 60 dias de vida. Depois, os animais são trazidos para as baias para a finalização do cordeiro. Aqui você consegue uma excelência na carne do cordeiro. Onde você passa a maciez para ela. Chega ele, o animal chega mais rápido. Então, aqui seria a menina de olhos de ouro aí do negócio. Então, se cuidar bem, oferecer uma alimentação balanceada, muita água e ter animais saudáveis, a tendência é fazer cordeiros com uma excelente proteína. A carne do cordeiro está sendo cada vez mais procurada para ocasiões especiais, porque é rica em proteína, sais minerais, também tem baixo teor de colesterol. Além disso, é uma carne muito macia e saborosa. Os cortes também são todos nobres. Praticamente, se aproveita toda a carne. Aliás, pode-se dizer que o cordeiro é premium por inteiro. O sabor da carne do cordeiro é única, né? Ela é uma carne meio adocicada e você, quando tem ela no meio de outras carnes, você sempre opta pela carne do cordeiro, pelo sabor, pela docilidade da carne. O último levantamento do IBGE, divulgado em 2018, revela que Goiás tem um rebanho de 113 mil ovinos. E quem cria não se arrepende. O valor comercial é vantajoso, até para movimentar a compra e venda é melhor. Uma prova disso é que o Alex começou com 30 ovinos e hoje tem mais de mil animais. Uma outra característica dos ovinos é que eles são bem mansos, são dóceis mesmo. Veja só, a gente observa logo ali ao fundo, os colaboradores aqui da fazenda estão no meio do rebanho, tratando agora das ovelhas e dos carneiros. Ah, o Alex está tão animado que pensa aumentar ainda mais o plantel. Ah, e já que estamos falando de aumento na criação de ovinos e qualidade da carne, a gente aproveita para dar uma dica. A proteína do cordeiro tem diferença da carne da ovelha e do carneiro. O cordeiro tem uma ciência da carne, uma carne menos, não é menos saborosa, uma carne mais leve. A carne da ovelha vai ser uma carne mais dura e uma carne com odor, pode ter um odor mais forte. Ah, não nego não. Lá em casa, pelo menos uma vez por semana, a gente procura comer a carninha de cordeiro, que é muito saborosa. E sabendo agora da proteína, então, mais ainda, né? Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje? Em tempo de chuva, é bom tomar bastante cuidado para evitar acidentes com raios durante os temporais. E o raio é o assunto de hoje. Então, a gente vai falar uma frase bem conhecida aí quando se fala de raios. Será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto isso para você já, já. Olha só, gente, a gente conta para você agora que aumentar a produtividade no campo e, ao mesmo tempo, reduzir impactos ambientais está sempre na nossa mente, né? Essa é a principal meta do sétimo plano diretor da Embrapa lançado essa semana. O novo plano foi apresentado pelo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária numa coletiva online. Ele destacou que o Brasil é exportador de alimentos para 160 países. O trabalho de pesquisa é fundamental para que o país continue conquistando novos mercados para a nossa produção agrícola. Este é o sétimo plano diretor da Embrapa. O documento vai orientar o trabalho de técnicos e pesquisadores nos próximos 10 anos. Uma das metas é reforçar a atuação da empresa em projetos de produção integrada, como o Sistema de Integração Pecuária e Agricultura, que é visto como alternativa de produção eficiente com redução de grandes impactos no meio ambiente. A nossa ideia é que, com o avanço dessa tecnologia, com a incorporação de novas áreas de pastagens, sobretudo pastagens degradadas, nós consigamos, nesses próximos cinco anos, com o lançamento de tecnologias como a carne carbono neutro, que é um conceito, na verdade, uma tecnologia que foi aí agora colocada no mercado em parceria com o grande frigorífico, nós temos estabelecido como meta até 2025, junto com os parceiros, levar o Brasil a ter mais 10 milhões de hectares em sistemas integrados. E quando nós fazemos o cálculo, quanto isso impacta na redução da emissão de gases de efeito estufa, nós estamos falando numa redução de 60 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A qualificação gratuita do Senar Goiás garante avanço no agro e mudança de vida para técnicos formados no curso técnico de agronegócio. A qualificação acontece por meio da rede E-Tec, que promove o acesso à educação profissional e tecnológica. Nós estamos aqui hoje com o Lucas Tomé de Oliveira, ele é coordenador técnico do Senar Goiás. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Conta para a gente qual o principal objetivo do curso técnico em agronegócio do Senar. Olá, Juliana, obrigado pelo convite. O objetivo do curso técnico em agronegócio do Senar Goiás é formar capacitares profissionais do campo para competências de gestão do agronegócio. Lá no curso ele aprende técnicas de gestão para controlar sua propriedade rural e também outros setores do agronegócio, como indústrias, todos os elos da cadeia do agronegócio. Qual que é a importância da qualificação, no aumento da produção e na rentabilidade lá no campo para esses profissionais? Certo. É muito importante esse profissional em todos os elos da cadeia. Esse profissional ele atua diretamente na produção, aumentando essa produção e elevando a produtividade dessas propriedades. Com isso, ele aumenta a sua rentabilidade, a rentabilidade dessas propriedades. Ao elevar essa rentabilidade, ele atua diretamente na parte econômica e social. Ele atua diretamente na sustentabilidade econômica dessas famílias. E isso está intimamente ligado ao nosso trabalho, à nossa missão, que é elevar a capacidade econômica e social das famílias do campo. Hoje, em Goiás, a gente já teve 990 técnicos inscritos nesse programa, em 10 cidades diferentes. Atualmente, a gente está com 5 polos ativos, que são Goiânia, Britânia, Piranhas, Cavalcante e Rio Verde. A gente atua em todo o estado de Goiás. Esse curso é itinerante, já passamos por outras 5 cidades e atualmente estamos nessas 5 cidades. Que bacana. E tem mercado para o técnico em agronegócio? Sim, altamente. O mercado é gigante. A gente está aí, o técnico, ele forma rapidamente. Então, ele já entra no mercado de trabalho mais rápido. E esse mercado não para de crescer. O agronegócio é o carro-chefe da nossa economia. Como eu disse, o técnico, ele não trabalha apenas na propriedade rural, mas em diversos elos da cadeia, como agroindústria. Pode trabalhar na parte de ensino, pesquisa, extensão, área comercial, em diversas áreas e em diversas cadeias produtivas, como pecuária de corte, de leite, a parte de grãos, cana, de açúcar. Bem aproveitado, né? Isso, bem aproveitado. Muito bom saber que tem essa oportunidade. Vale a pena, porque o agromercado está ficando cada vez mais aquecido. Obrigada pelas informações, Lucas. Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, você vai conhecer uma vaca tão danada que foi parar no teto de uma casa. E ainda o preço do chuchu lá nas alturas. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. O que é o agronegócio, se não tudo que move o mundo? Mas também é um cenário cheio de personagens especiais que amam a terra. Vou mostrar um exemplo pra você agora de um lavrador de Inhumas que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. As fotos são do sítio do seu Raimundo, que ama plantar, gente. Lá na chácara dele tem pé de mamão, tem bananeira, pé de jabuticaba e mais um monte, viu? Seu Raimundo tem 76 anos e trabalha sozinho pra manter a produção do pomar. A Sirlene é uma amiga da família e mandou essas imagens pra gente a pedido do seu Raimundo, que é conhecido na região por Raimundin da Rapadura. É que quando ele era mais novo, ele produzia muitos derivados de cana. Seu Raimundo tem muito orgulho de tudo que ele planta. Agora ele mandou um vídeo pra gente também, a Sirlene mandou, e a gente vai ver o seu Raimundo. Olha o vídeo do senhor no AgroRecord. Fala comigo, seu Raimundo. Tem muito plantio, caju, piqui, tá vindo aqui o piqui, ó. Tá se produzindo. Já tem o piqui pra despeda, eu tenho, caju, bananal, é, guerobal, então tudo aqui eu tenho, pra meu custo de vida. Então, quando sobra, aí a sobra despeda eu vendo, eu não vendo, eu vendo com sobrada despeda. Tem batata doce, tem milho, vou plantar cará, vou plantar cará também. Tem feijão de corda, tem fava, tem abóbora, cimento de mamão, tem mais de milho de cova de mamão, mais de milho de cova de abóbora. Abóbora, burango, então eu tenho de tudo aqui na chapa. Ah, que beleza, gente. O seu Raimundo é um exemplo, né, de como é o homem do campo. Apaixonado pela terra. Agora eu vou dizer um negócio, tira o seu Raimundo aí pra ver se ele não adoece. Seu Raimundo, parabéns, viu? Olha que gracinha, gente, pela idade dele, o tanto que tá bem cuidadinho aqui, as plantinhas dele, pede a buticaba carregadinha, o sinal que ele tá cuidando bem. A gente ama receber esse tipo de participação, ama receber os seus vídeos e as suas mensagens. Um grande abraço pro senhor, viu, seu Raimundo? Gostei demais do senhor por aqui. E você também pode enviar pra gente vídeo, fotos da sua plantação, da sua criação aí. E mandar pra gente também sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. Onde você quiser eu vou. 982-22-0018. E agora a gente tem a nossa primeira resposta do nosso mito ou verdade. Hoje é sobre raios. Agora a gente tá na época aí de chuvas, né, de raios. Um raio, será que cai duas vezes no mesmo lugar? Será que a probabilidade disso é muito grande? Você aí na sua casa, o que você respondeu? Vamos ver. O raio cai no mesmo lugar duas vezes? É mito, gente. Olha, durante a tempestade, o raio geralmente procura estruturas elevadas e principalmente as metálicas. Pra citar uns exemplos pra você aqui, ó, um edifício muito alto ou uma árvore em um campo pode ser atingido diversas vezes por ano. Olha só, quem comprou chuchu nos últimos meses, como eu, percebeu que ele está mais caro? A resposta está na seca dos meses de agosto e setembro. A nossa equipe de reportagem foi até uma propriedade rural em Anápolis pra falar com o produtor pra entender melhor o que que aconteceu. É aquela conta básica, né, que a gente já conhece. Quando falta pra oferecer, o preço vai lá pra cima. Mas o que será que aconteceu com o chuchu, que é tão fácil de produzir, que sempre tem uma oferta grande? Basta a gente olhar pra essa plantação aqui, a gente tá nessa propriedade na zona rural de Anápolis, que fica um pouco mais fácil da gente tentar achar essa resposta, né? Tudo muito seco. O Robson Carneiro, produtor rural, trabalha com chuchu há 25 anos e nunca tinha visto algo parecido, né, Robson? Não, nunca tinha. É a primeira vez que faltou tanto. O ano passado faltou, mas não como esse ano. A seca castigou bastante? Castigou, foi. Mas é o calor. O calor que fez final de setembro e começo de outubro, foi quase uns 25 dias de sol mesmo, quente, fez com que a rama meio que cozinhasse. Ela ficou muito sentida. Por aí que vocês estão vendo aí, ó. Esse chuchu era pra estar bem fechado, bem bonito. A gente vê esse aqui, por exemplo, né, Robson? É. O que aconteceu com esse aqui? Esse aí, ele endureceu pequeno, porque descuidou um pouquinho e ele não cresceu. Ele endureceu, por causa do calor. Foram vários, assim? Muito. Isso aqui é um exemplo mínimo. Foi milhares de chuchu de jeito aí que teve que jogar fora. E teve outros que nem chegaram a ficar desse tamanho, né? Não. O calor fez foi abortar, como se diz, as frutinhas pequenas, caiu antes da hora. Você perdeu muito? Muito. A produção nossa aqui caiu 90%, ou 95%. Ou seja, o ano já não estava tão fácil. Pandemia no meio, né? É, não. Tanta coisa que acabou acontecendo no ano. E aí você se surpreende, se depara com uma seca, né? Com um calor muito forte, que acaba afetando a sua produção. É isso que aconteceu. Não tem outra explicação. Foi o aquecimento global. Eu acho que é a culpa maior disso tudo, o que está acontecendo. Aí você tinha pouco para oferecer. O jeito foi colocar o preço mais para cima? Foi. Isso aí é o mercado comanda, né? Exatamente. O consumidor, a gente não precisa se preocupar, que sobe geral. Em Goiânia, Brasília... É a lei da oferta e da demanda mesmo. Sobe geral. Inclusive, eu tive, teve que importar de outros estados. São Paulo, Espírito Santo. Só para a gente ter uma ideia, quanto é que era, que custava o chuchu e passou a ser oferecido por quanto? Antes, em setembro, a gente estava vendendo de 40 a 50 reais a caixa. Hoje, eu já vendi de 120 e 110. E o consumidor reclama também, né? Nossa! Caiu assim, o consumo caiu também, tipo, 70%. O que eles levavam, por exemplo, 10 caixas, agora eles estão levando 3, 2. A expectativa agora é que com as chuvas nos próximos dias, o chuchu volte a ter uma melhora na produção e uma queda nos preços. Bora falar de café, coisa gostosa. Gente, café não é tudo igual, não, viu? Então, a gente vai direto para o café do sítio, o melhor da região, que lembra aquele café raiz, coado na hora, na beira do fogão a lenha, que a avó da gente fazia, Dona Oriba, fazia um café maravilhoso. É o melhor negócio que você faz. Preferir um café de qualidade, 100% arábica, com 53 anos de tradição. Café do sítio, hum, esse cheirinho maravilhoso, vem sempre acompanhado daquela música que deixa o nosso dia mais alegre, mais feliz e mais cheio de energia. É o café do sítio pra te fazer feliz, quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir, aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz, quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio, aqui é café raiz e eu tava vendo aqui o milho de pipoca. Gente, tanto que é gostoso, o cafezinho bem quentinho, café do sítio com pipoca. E olha a linha, tá só crescendo essa família, né? Bom demais o nosso cafezinho. Sabe a expressão, a vaca foi pro brejo? Pois é, gente. É que tem animal que leva ao pé da letra essa história. É o caso da Nina, uma vaca muito aventureira, só que em vez de brejo, olha onde é que a vaca foi se entalar. Gente, se não fosse trágico, seria cômico, né? Tadinha da bichinha. Olha aí a Nina, custosa, viu? Deixa eu ver o que a Nina aprontou, vamos ver. A Nina, uma novilha que é muito levada e ganhou até fama de vaca voadora. Isso porque ela foi parar em cima do telhado de um rancho. Ela pode ter vindo de cima, né? Correndo como ela tava no período fértil e eles ficam um pouco agitados, né? E como a vizinha tava trabalhando no rancho, com as outras criações deles também ali, ela se jogou em cima, não sei qual foi a aventura dela, o que ela queria fazer. Quem chamou o seu Valdecir foi a vizinha Sandra, quando a vaca começou a caminhar pelas telhas. Estava ali fora, comecei a dizer pra mãe, o que que foi? Eu disse, vai que o rancho vai descer tudo. Olhei pra cima, uma vaca olhando do telhado. Aí eu não sabia nem o que fazer, na verdade, né? Os bombeiros foram chamados para resgatar o animal. E ela precisou ser sedada para evitar que se machucasse ainda mais. O telhado já foi consertado, mas a cena será difícil de esquecer. A Nina está com um ano e oito meses. E desde que nasceu, sempre foi muito arisca. O que ninguém esperava é que ela conseguisse pular esta cerca de arame farpado, que tem quase dois metros de altura. Mas a novilha está no período fértil pela primeira vez, o que pode ser a explicação para esta aventura. A gente sempre diz, né, que animal no seu ninguém segura. Água morra abaixo e fogo morra acima e animal no seu não tem o que segure. Então ela foi atrás do macho, né? Como o Valdeci tinha relatado, ele já tinha colocado o macho entre as vacas deles e ela provavelmente não tinha pegado cria, né? Isso que fez ela entrar no cio novamente e ir atrás do macho. Felizmente, a Nina está bem. Ainda com alguns machucados, mas já interagindo com os outros animais que vivem no sítio. A história de vaca voadora foi invenção dos internautas. Mas a aventureira, com certeza ela é. Ei, Nina, não faça mais isso não. Tem a imagem da Nina vindo, a carinha dela conta que ela é custosa. Já viu o cachorrinho quando é levado? A Nina tem a imagem dela vindo assim, ó, que mostra que ela é realmente custosa. Olha lá onde ela foi parar. Faça isso, mas não, Nina. Vai matar o dono de preocupação. Olha aqui a carinha dela vindo aqui, ó. Ela apronta toda, ó. Menina custosa essa daí. Vamos agora melhorar os nossos conhecimentos? Vamos para os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso de inseminação artificial, bovinos de leite. Curso excelente e em alta de 10 a 14 deste mês. 10 vagas, carga horária de 40 horas. Mais informações do Sindicato Rural de Hidrolândia. Mas tem curso em outras cidades também. Campos Belos, por exemplo, tem curso de casqueamento de equídeos. Dia 23 e 24. São 16 vagas, carga horária de 16 horas. Mais informações do Sindicato Rural de Campos Belos também. E tem mais um curso oferecido para você. Análise e classificação de grãos de soja. Soja e milho também, lá em Acreúna. De 26 a 28 de novembro. São 16 vagas, carga horária de 24 horas. Informações do Sindicato dos Produtores Rurais de Acreúna. Eu passo essas opções de curso aqui que quero fazer todos. Porque o agronegócio realmente está em alta. Tem muita vaga de trabalho, viu? Olha, a seguir vamos falar sobre prevenção de acidentes no campo. Muito importante, especialmente envolvendo máquinas agrícolas. E ainda hoje você vai ver o cultivo de hortaliças com a técnica de hidroponia. É opção de renda para famílias do campo e também da cidade. Não perde. A gente volta já. Muito bom ter a sua companhia. Bom final de semana para você. Hoje no nosso Mito ou Verdade nós estamos falando sobre raios. Esse assunto que deixa muita gente curiosa, mas também deixa muita gente com medo. Ficar abrigado dentro de casa, protege contra raios. Será que isso é mito ou será que é verdade? Fica aí, não sai daí que já já eu te conto a resposta, viu? Olha, a gente fala de um assunto muito sério agora. Acidentes com máquinas e equipamentos agrícolas são motivo de muita preocupação no campo. A melhor forma de prevenir é com treinamentos dos trabalhadores. Quem vai mostrar é o José Eduardo. Para comandar uma máquina agrícola, vai além de ter habilitação, é preciso adotar uma série de cuidados. Isso porque no campo, longe da cidade, do trânsito, é onde também são registrados vários acidentes. Na região sudoeste, o último deles vitimou Shane Miller, de 30 anos. O produtor rural morreu após cair do trator que trabalhava durante o plantio de soja. Ele foi atingido por uma das rodas da máquina. Shane era um dos principais agricultores da região. Para evitar tragédias como essa, não é de hoje que os cursos de prevenção de acidentes estão cada vez mais procurados por trabalhadores rurais. A gente aborda todo o aspecto de segurança, os dispositivos de segurança do equipamento, a forma correta, os procedimentos de trabalho, toda a forma segura de se trabalhar e operar o equipamento, resguardando a saúde e a sua vida. Para participar dos cursos, não tem dificuldade. Esse mesmo é gratuito, oferecido pelo Senar Goiás. O treinamento dura três dias, são 24 horas. Aqui o foco é fazer com que os protocolos de segurança sejam cumpridos lá no campo. Esse é o aspecto mais importante e é o maior desafio que nós, instrutores, temos que encarar. Que é sensibilizar o operador, que é sensibilizar, conscientizar o trabalhador rural quanto aos riscos que o equipamento oferece. Então, não basta passar por um treinamento e não aplicá-los no seu dia a dia. Isso é uma mudança de postura, uma mudança de hábito, uma mudança de conduta. O Vilmar trabalha há seis anos com máquinas. Mesmo com experiência de sobra, veio logo fazer parte da turma. Afinal, conhecimento nunca é demais. Requer mais experiência. Aprender cada vez mais. Em Rio Verde, as aulas acontecem no Sindicato Rural. Todos os interessados em ingressar no mercado de trabalho rural, em se certificar ou em se atualizar dentro do campo, podem estar fazendo inscrição conosco aqui no Sindicato Rural de Rio Verde, maiores de 18 anos. E chega aqui, a gente preenche um termo de compromisso. Os melhores nos treinamentos ainda têm uma recolocação no mercado de trabalho através do Sindicato Rural. Extremamente importante o treinamento, né? São máquinas grandes, pesadas e, lógico, as pessoas têm que trabalhar com prevenção. Vamos para a nossa cotação da semana? Vamos dar uma pincelada aqui no nosso mercado. A soja, o preço médio semanal, a saca de 60 quilos, Chapadão do Céu sendo comercializada R$ 171,00. A Nápoles, R$ 178,00. Variação da semana aqui em Goiás é positiva, hein? Está subindo 2,83%. O que está acompanhando bem também para as exportações é a rouba do boi. Olha só quanto está. Arroba do boi à vista. Palmeiras de Goiás, R$ 256,62. Em Anicuns, R$ 260,00. A variação dessa semana é positiva em 3,17%. E esse mercado continua bastante aquecido. Olha, a seguir nós vamos mostrar para você um exemplo de sucesso no cultivo de hortaliças hidropônicas. As vantagens para quem produz e também para quem compra. De volta com o AgroRecord, a gente fala agora do nosso mito ou verdade, que eu gosto demais, que mata muito a nossa curiosidade, né? Começa aquele temporal e a gente começa a perceber que tem raios. Aí vem aquele desespero, a gente nunca sabe para onde que vai. No nosso mito ou verdade de hoje, a gente está falando sobre raios e a gente quer saber o seguinte, ficar abrigado dentro de casa, protege contra raios? Quando começam os raios aí, o que você faz? É mito ou será que é verdade? Vamos ver aqui? Ficar abrigado dentro de casa, protege contra raios? É verdade. Sem dúvidas, estar dentro de casa é uma ótima forma de se proteger dos raios, mas é bom manter distância, por exemplo, de aparelhos elétricos. E principalmente, nunca, ó, falar no celular, especialmente se o carregador estiver na tomada. Existem muitos mitos sobre raios e na próxima semana a gente continua tirando essas dúvidas sobre esse assunto. Nós vamos ter, inclusive, um especialista para dar alguns esclarecimentos para a gente, porque é um assunto muito sério, viu? Vamos falar agora de hidroponia, o cultivo de hortaliças pelo sistema de hidroponia, aquele em que o plantio é feito direto na água, pode ser uma boa alternativa de renda, tanto no campo quanto na cidade. Na região noroeste de Goiânia, o horticultor Márcio Antônio apostou nessa técnica e tem colhido ótimos resultados. Eu fui lá, nossa equipe foi muito bem recebida e nós vamos mostrar para você agora como é que é o trabalho dele lá. No início dos anos 90, o jeito de produzir hortaliças mudou com a difusão da hidroponia. O método que, ao invés de terra, usa como elemento principal de produção a água com quantidades adequadas de nutrientes, que acelera o processo e encanta pela qualidade do produto. Um exemplo bem claro da hidroponia de sucesso e essa dinâmica que trabalha especificamente em cima de água, do uso da água, é o hortelã. Aqui, ele está robusto, a planta está com saúde, folha larga, aí na TV você não consegue sentir o cheiro, mas aqui o perfume está uma coisa irresistível. Isso se deve à grande quantidade de nutrientes que vão dentro dessas tubulações, que lá na terra é um pouquinho diferente o manejo. Quantos nutrientes, Márcio, a gente tem aqui rodando na água nessas tubulações que vão direto para as raízes da planta? 15 nutrientes. 15 nutrientes? Isso, cálcio, ferro, manganês, todos os nutrientes que a planta precisa, a gente coloca no nutriente, para que possa, então, ela não ficar com deficiência. São nutrientes em geral para todas as plantas ou em alguns lugares você tem que fazer em específico? Nesse caso aqui, todas se adaptaram com esse nutriente. Então, essas que estão aqui já está correto com o que ela precisa. Algumas outras plantas de porte maior, eu não tenho aqui, porque precisa ser um nutriente específico para aquela planta. Escala em ritmo industrial, sem perder a qualidade. Aqui, esse horticultor trabalha com três variedades de alface. A roxa, a americana, que todo mundo já conhece, e essa daqui, ó, que o próprio nome já diz. É a crocantela. Ela é mais clara, charmosa e, ó, hum, é bom de ouvir. Super crocante. Essa aqui, daqui a pouco eu vou comer ela, viu? Por isso que eu estou brincando com ela. Mas aqui não é brincadeira, não. O ritmo é industrial. Márcio, quantos pés de alface saem daqui por mês? 18 mil unidades, tanto de uma variedade ou outra, né? E o que é que o cliente precisa saber sobre o hidropônico? O que é o hidropônico quando você vai vender? Uma das coisas que ele preocupa muito é a questão da água, né? Tem que ser uma água saudável para que ele tenha segurança e firmeza, porque ela é produzida na água, a alface 90% é água, 10% é fibra, né? Então, esse ponto é muito importante para o cliente saber da qualidade da água para que ele compre o produto, né? Sem muita preocupação. Há 30 anos, Márcio produz hortaliças. Depois que decidiu cultivar hidropônicos há 5 anos, passou a trabalhar de forma mais planejada. Criou, inclusive, um espaço exclusivo para fazer a análise da qualidade da água e também para preparar os nutrientes que passam pela tubulação, alimentando as plantas. Essa água aqui já passou em toda a tubulação de todos os canteiros? Sim, já passou. E ela retorna, né? Para poder a gente ter o cuidado também na questão do pH dela, que é importante você manter o pH equilibrado, e também a condutividade elétrica da água. Então, você está sempre fazendo a análise dessa água? Sim, sim, isso. E te ajuda na economia também, né? Muito, porque na hidroponia você gasta bem menos água do que nos canteiros, né? Lá, a água que irriga vai para a terra, vai embora? Vai para a terra, vai embora. Vai para o lençol? Aqui não, ela fica fazendo esse ciclo. Com 2 mil litros de água, eu trabalho com ela o dia todo. Água que precisa de uma estrutura específica para funcionar como um canteiro suspenso. Mas quanto será que custa montar essa estrutura para quem quer começar a produzir hidropônicos? Enquanto alguém pensa em comprar um cantinho de terra ou arrendar, ele teve que pensar nessa estrutura aqui, que a maior parte é de PVC. Aqui é PVC, né, Márcio? PVC. Aqui onde sai a água, plástico. Isso. É daqui que sai o nutriente. Exatamente. Certo. Quanto custa investir, por exemplo, para fazer um geral desse aqui? A gente chama de canteiro suspenso, mas também pode ser chamado de geral. Isso. Desse tamanho aqui, uma média, já contando com a água e com o motor. Você precisa de uma bomba para puxar essa água, né? É, o investimento, pelo menos 2.500 reais, dá para você fazer um canteiro como esse aqui, que tem 18 metros, né? Dá para fazer um canteiro onde você consegue produzir, consegue colocar 500 mudas. Aqui eu consigo tirar depois 500 pés de alface. 500 pés de alface. Em quanto tempo? Qual que é o ciclo da alface? A alface lá fora é 60 dias. Aqui a gente consegue reduzir para uns 48, 50 dias. Certo. E você já começa a tirar para trás o investimento que você fez. Exatamente. Quer dizer então que com a hidroponia você consegue produzir seco e verde? Sim. Aqui você tem uns elementos que garantem mais o controle de clima, por exemplo, que você não tem lá fora. Isso. Lá fora é um pouco mais instável, né? Aqui não. Aqui você fez a muda, plantou ela, o nutriente está aí disponível para ela. Então, a porcentagem de chance de você colher ela é de 90%. Certo. A gente aqui em Goiás tem um clima mais quente, mas algumas plantas gostam de um clima mais fresco e para isso essa estrutura também depende de um pouco mais de investimento. O cromatinete, que a gente chama de sombrite, é um sombrite um pouco diferente, né? Isso, é. Ele ajuda nessa questão do clima. E aqui também, Márcio, você tem uma intervenção bem menor, quase zerada de pragas, de insetos, né? Sim, também. Ele ajuda a manter esse equilíbrio dos insetos, né? Das borboletas, né? Que vem e coloca a largata, né? Então, ajuda bastante. Além do cromatinete ajudar nessa questão das pragas, dos insetos e tudo, ele ajuda também a temperar esse clima aqui dentro. Sim, porque ele quebra aquela intensidade do sol, né? E quando o sol bate aqui na planta, ela já está um pouco mais amena, que é um clima agradável para ela. Mas qual será a real diferença de produzir hidropônicos e produzir do modo convencional? Para começo de conversa, aqui, ó, tem que ter braço para poder levantar canteiro. Esse é um dos trabalhos, um dos serviços aqui que o Janderlei faz. A gente parou para poder mostrar que ele é ferramenta importante aqui. Lá na hidroponia, a água corre dentro do cano, aqui, de cima para baixo, nesse aspersor. É bastante diferente, né, Márcio? Porque lá dentro a gente não tem uma das pragas que mais incomodam o horticultor, que é o tiririca. Que é a tiririca. Aqui, nós estamos sofrendo com ela, lá já não temos esse problema. Além desses itens que eu citei aqui, qual é a grande diferença para você de produzir em água e produzir em terra? Olha, uma diferença que é importante é que lá você tem o clima mais controlado, você tem o manuseio mais fácil, mais ágil. Aqui no campo, aqui na terra, não. Pode estar chovendo, você não tem como levantar canteiro. Lá não, o canteiro já está pronto, né? Você só pega as mudas e já planta e você não perde tempo. Aqui, principalmente, no período chuvoso, é mais complicado. Certo. Aqui é a indústria a céu aberto do Márcio. Lá não, está protegido. Até porque aqui não tem como ele controlar a questão de insetos, de pragas. Lá o problema dele pode ser com fungos e bactérias. Aqui não. Ele tem praga no chão que ele precisa tirar e tem também a questão dos insetos, né? Exatamente. Odoen, que é engenheiro agrônomo da Imater, explica a diferença técnica entre hidroponia e cultivo convencional de hortaliças. Nessa área aqui, é que o produtor já tem alguns macromicronutrientes que estão presentes no solo e que com a análise de solo que a gente recomenda pra eles, ele só vai fazer uma complementação daquilo que precisa aqui. Já lá na hidroponia, ele terá que na água, ele fazer uma calibragem, uma calibragem entre aço dos macromicronutrientes que a planta precisa. Então, eu diria que lá também a produtividade de lá, com certeza, é muito maior que a produtividade que a gente tem aqui. Num período mais curto também. Exatamente. E também nesse período agora, nós estamos vendo agora de chuva, folhas em geral, elas têm assim uma, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade maior à questão do sol e da chuva. E lá já tem esse ambiente controlado. O senhor acredita que existe uma tendência do produtor, do horticultor, deixar de produzir só em solo e migrar pra hidroponia? Ele vai mesclando, ele vai procurando, deixando aos poucos isso aqui e investindo na hidroponia, fazendo investimento. Se ele não tiver, igual o caso do Márcio aqui, que é um agricultor familiar, ele pode buscar a Emater e buscar um projeto de investimento hoje que o Banco do Brasil disponibiliza, a Caixa Corno Federal também, existe essa linha de crédito hoje pra ele investir em hidroponia. Vocês viram que beleza? Dá uma sugestão, só fazer um comentário sobre essa matéria aqui, que eu achei muito interessante. Você que tá aí passando por problemas financeiros, nessa época de pandemia, tá preocupado, de repente a área que você tava não tá mais vingando, junta aí um dinheirinho, pega emprestado com alguém da família e começa devagarinho a trabalhar com hidroponia. Esse público que compra cada vez mais folhas, o pessoal da alimentação saudável, que é qualidade assim, faz isso, é uma chance que você ganha um dinheirinho, viu? Gente, eu saio de férias, daqui a 15 dias eu volto, te desejo tudo de bom, com certeza você vai estar muito bem acompanhado aqui no Agro Record. Um beijo grande, daqui a 15 dias a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho